Hoje são 24 de setembro de 2013 Estamos aqui na rua, o café com história vai à rua Ou vai à casa dos moradores aqui do Engenho do Porto Estamos aqui com a equipe do Museu Vivo do São Bento do CRPH Eu, Marlúcia, Arilson, Fabinho e Filipe E estamos aqui entrevistando pessoas muito ilustres aqui Moradores antigos do Engenho do Porto Vale lembrar que a Dona Sebastiana, que é a filha da Dona Anícia É que fez o contato conosco do Museu Vivo do São Bento Falando do desejo da Dona Anícia contar a história aqui do bairro Então nós vamos começar com a Dona Anícia Dona Anícia, quando é que a senhora nasceu? Dia 10 de junho de 1932 Aonde é que a senhora nasceu? Aqui, numa casa de estuque de sapi Aí, aqui é a casa de estuque Nessa aqui não, lá no meio Nessa é nova Casa de estuque de sapi Você conhece sapi? Aquilo que a gente chupa Conheço Não tem, a cura aqui não tem mais E aí meu pai botava a gente pra fazer com barro assim Pegava o barro amarelo De pau a pique E não é barro não? É, pau a pique, barro é a mesma coisa Então, e a gente cortava o bambu, você lembra? Papai botava a gente pra cortar aquele bambu no meio Aí depois amarrava com o cipó e depois ia jogando com a mão E ia amassando a massa com o pé assim Então, barro amarelo, querida Meu pai morreu Meu pai morreu, meu pai morreu, meu pai morreu em 98 né? Em 91, 92 né? Ele diz que nasceu quando a princesa Isabel morreu Tem que falar pra mim que ele nasceu Ele nasceu em 1886 E ele fazia o que? Ele, cavador de poço, aqui ó Ele foi polícia Ele foi da marinha Fazia tudo Foi da Light Essas árvores, foi tudinho que ele plantou Trouxe de Cabo Frio Ele era de Cabo Frio Ele foi da aldeia É, diz que nasceu lá onde tem o saleiro Que ele fazia Vai lá no saleiro pra você ver Que ele tem um montão de sal Ele chegou a trabalhar no saleiro? Não, ele... Ele de lá pra cá Depois ele entrou pra polícia Depois o sal da polícia foi pra marinha Depois foi pra Light Depois ele não trabalhou mais Aí trabalhou na Cintecolha Bom, então já que começamos com o senhor Vamos perguntar qual é o seu nome completo? Nelson Saraiva Santana Quando é que o senhor nasceu, seu Nelson? 1936 E o senhor nasceu aonde? Aqui Aqui também? Aqui Vocês nasceram de parteira? Com parteira? Eu nasci de parteira Tudo ano não tinha mesa E a mãe falou... Eu acho que ela morreu na mesa Mesa não, campo... Tarimba Tarimba Aqueles pau de três delas Agora vocês lembram quem... Tarimba A esteira que tinha Aqueles pegavam aqui Tinha um monte de... Ali em Vingaro Geral tem tabua que eles falam? Sim Tabua, tabua de fazer esteira é aquilo Tinha uma velha aqui que morava aqui Fazia aqueles negócio de birro Aí pegava aquelas tiras Com as tiras de chicote Ia pra lá Ia pra... Aquilo mesmo E lembra o nome dela dessa velha? Falecida... Como é? Virgina 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 Traz essa combina O seu pai Ele chegou a trabalhar lá no saleiro de... Não, não Meu pai veio de lá pra cá E o que que ele veio fazer aqui? Vocês sabem? Aqui em Caxeca Mato Quando ele veio pra aqui não tinha nada Tinha nada Era só caranguejo Caranguejo Pé de cano Tistação Tinha nada A gente tinha tudo a pé Não tinha onde? Fazenda e engenho do porco Fazenda e engenho do porco Aqui em cima Ainda tem aquele prédio que teve que matar os... Aí a gente ainda tem aí um... Que batia no... Uma coisa onde batizava o pessoal ali na igreja Ele tem um pilão Um pilão de pedra ali Mas ninguém levanta mais ele E o pai trouxe de lá pra cá Ele era fortão Só uma coisinha Esse pilão que você tá falando era da onde? Era de pedra Mas onde é que ele estava antes? Onde? Onde é que ele estava antes? Estava lá em baixo Lá em baixo Ele trouxe no caminhão Comprou a fábrica Ele trouxe no caminhão Lá era a sede da fazenda? Da fazenda Fazenda Pera aí eu não consegui compreender Onde era a sede da fazenda? Aqui em baixo Sobe aqui e desce Isso deve ter até... Onde é? Sabe onde é a APA aqui? Na APA Tem o bombeiro Tem o bombeiro? Ali tinha uma igrejinha ali Ali tinha a igreja dos escravos Uma capela Ah ali tinha uma capela Tinha uma capela Tinha uma capela O rinazinho encostava ali Essas coisas ali é de verde Aqui os navios lá de baixo Vinha pra ele ter uma barreira Não, não, lancha Eles falam que mata muita gente aqui Que fala barreira Ali era onde encostava O rinazinho, barco e os escravos Apaiava Papai Fava O engenho do porto Fazenda do engenho do porto Então o porto era aqui O porto era lá na prainha Lá dentro Na prainha Prainha Ali que era do porto Que trazia gasolina nos tambor De lá pra cá Gasolina vinha nos barcos de lá pra cá Vinha aqui os barril de folha Nós vinha não passava ali não Só barco Não encostava Não encostava Não encostava barco Não tinha nada Vocês se lembram então aqui na época Que ainda ainda era fazenda Fazenda Laranjal Muita laranja Tinha muita laranja aqui Muita Tinha todas as áreas Agora tem pouca Agora não tem mais nada Tinha tudo Tinha tudo Cajá Jaca Era cada um assim Tinha até já cajá Ninguém comprava nada A gente dava tudo Quantas vezes aqui em baixo Onde passa o bom Esse bombeiro aqui Era caíco Você conhece caíco? Não Caíco é aqueles barcos Que eles passavam Caíco Pegava um pau E ia arremando assim Papai jogava a gente ali Ia pegar carangueja Tinha ali seu mané Carangueja azul Carangueja azul Cataiã Cataiã é humildinho É carangueja assim ó Depois levava pra ponte de Vigaro Geral Que matuzou tudo ela Mas a parte descorta Essa parte Não Isso é interessante Agora A senhora falou que tinha muitas frutas Além de cajal O que tinha mais aqui? Tinha banana Tinha tudo aí Cajá Jaca Manga É Banana rosa Banana Tinha todo o que era Carotinha Espada Espada a gente ainda tem aquele perigo Tinha outra que a gente cortou Tinha mais de mil perigos E vocês se lembram Quem era o dono da fazenda? Hã? Da fazenda? Da fazenda nele Meu pai que me lembra Por que? A fazenda do Engenho do For Ele tem esse tempo de ir E quem era o dono? Qual o nome? Quem era o dono? Ah não lembro Ninguém lembro O dono? O dono não lembro Ah Arnaldo Sabota Arnaldo Esse tempo antigo Muito antigo Salmota Especialmente É a dona disso tudo aí Dona Annaldo Sabota Antes disso Depois que o papai falou pra gente Ele põe muita perna de fruta aqui Nesse que tão bem Ele disse assim Nesse vem cá ver Que que é isso papai? Era aquelas pernas Tem isso aqui? Olha aqui uma perna Que eu achei que cavava a força Diz em que época mais ou menos? Que? Mais ou menos que época é esse? Ah o cemitério? Não Quando a gente veio pra cá O cemitério conversava daqui até lá na barrinha Era cemitério Porque tinha o cemitério Tinha quantas pernas de fruta Meu papai Com o braço Então enterrava Não tinha caixinha O pessoal enterrava a gente em casa Meu pai fazia caixão em casa Cachote de cebola Até que esse caixote de cebola grandão Papai botava aquela talma Ele decidava a gente fazer Antigamente fazia em casa mesmo E carregava igual pra sair da televisão Um pau aqui Um caixão de pendurante Aí ia aquela festa Igual com o gurufi Que tem que pagar pau Ali Isso é do passado Mas era tanta coisa aqui Mas é interessante isso Mas se ela falou que era uma festa Por que que era uma festa? Porque quando morreu uma gente Era uma festa Tinha um gurufi em casa Tinha um gurufi Era a festa Era a festa Acabou tudo Mói cana assim Daquele negócio A boca É um gurufi Foi muito bom isso Por que isso acontecia também Em outros lugares Não era só aqui Agora não tinha mais de praia Mói a cana assim Pega a roça Que tem isso Mói aquele negócio Mas as pessoas Quando morriam Elas não eram levadas ali Para a igreja Santa Teresa Ficavam dentro de casa Ficavam dentro de casa Ficavam dentro de casa Não tinha luz Quando passam esses filmes É que tipo Não é tocha Que a gente Bota um pano Bota um pano Alume a Tocha Tocha Não tinha nada Não tinha nada Ela não é lamparina A gente mais cedo De manhã Tudo preto Aquele pano assim Lamparindo Depois a gente viu Agora mudou tudo Cozinhava na lenha A gente ia lá Para a Leopoldina Pegar aqueles Aquele carbo Da máquina Para a porta Dava de vinte Mas daqui a pouco Tu quer contar a estação do trem Não pode contar Que é muito bom Para a gente Papai trazia aqueles Carvão Que o trem ia para cá Cheia Carvão coque Enchia o olho da gente De carvão A gente pegava o trem Quanto é o trem? Um tostão Um trem só A estação Era um pé de que? Pé de cana Pé de cana Pé de cana Aquele areal Mas nossa Um trem Um ônibus Um trem E além Barão de Mauá Que agora é Negócio de botar de fundo Tem de fundo Ali O ML é do outro lado O que é isso? Ali que o trem parava não Agora quem bota Negócio de botar de fundo Não é do outro lado Esse trem Esse trem Que vocês estão falando Que onde é que o trem parava É a estação de Caxias Ou a de Vigaro De Caxias De Caxias Tinha Caxias Vigaro geral Mas a estação de Caxias A senhora fala Que era o que? Não tinha nada Não tinha nada No início Não parava o trem assim A gente subia Tinha nada Não parava o trem Tinha aquelas folhas Pra atravessar Tinha aquelas folhas Do mangue ali Não sabe onde vende peixe aqui em Caxias Que vende peixe Sei Onde vende peixe Ali que era a estação A estação do peixe Vem Caxias Não pera ai Você ta falando Onde é que vende o peixe É na peixaria Na peixaria Pé das sendas Não, não Atrás das sendas Atrás das sendas Agora ta ali É uma podridão Que ninguém aguentava Ali tinha uma lagoa Chamada Lagoa das Pedras A lagoa A lagoa Era onde É a garagem da Jurema Da Carioca A do outro lado Era ali E o jacaré O jacaré vinha daqui O homem criava jacaré Na fábrica de botão Aqui tinha uma fábrica de botão Mas era muito jacaré As mulheres iam namorar ali Onde tem o infantil Naquela praia Ali era cheia d'água Ele deitava ali na grama Quando estava namorando O jacaré atravessava o balão E mordia os outros lá Era muito Até hoje ainda tem Como é que tem mais nada? Acabou tudo Acabou tudo Mas ainda tem de vez em quando Aparece o jacaré Aparece os outros me falam Até o jacaré que está dando Até o leito do rio Chegou a coisa Ejimbiara Chegou mais uma senhora Chegou mais uma senhora Tem uma pantinha Qual o seu nome? Meu nome é Janete Pereira da Conceição Quando é que a senhora nasceu? Nasci 5 do 5 de 1937 E a senhora nasceu aonde a senhora? Eu nasci aqui, disseram Daquele tempo sabe como é que era? Vou pegar a minha filha A mãe não começava a andar tudo É Eu sei que os filhos né? Não é igual a hoje Mas eu nasci aqui em Duque de Caixinha Agora Eles dois nasceram com parteira Você também? Eu também nasceram com parteira Agora Vocês lembram o nome da parteira? Não me lembro porque eu também nunca comentaram esses assuntos E a que tinha alguma rezadeira? E a que tinha? Tinha Tinha E ela era rezadeira E rezador E rezador E rezador também? Vocês lembram de alguém assim Dos nomes De alguns desses rezadeiros? Os nomes eu já esqueci A Dona Rosalina A Dona Telvina A Dona Balvina A Dona Balvina Rezava Ganto Virado Aquela Minha madrinha Eu adoro Tudo E ela caída Coisinha Não permaneceu E ela caída Elas eram negras? Elas Elas eram negras? Elas eram negras? E vocês falam que tinha um rezador Que é diferente né? Porque a maioria das vezes só tem rezadeira Ficava boa Quem era um rezador? Vocês se lembram? Qual era? Muita Muita Carupirina A Dona Carubirina Ela é mulher Então ela rezava gente Ela rezava Não Mas ela rezava Seu cruz Seu cruz Seu cruz Seu cruz Então o rezador era senhor cruz? Exato Ele era da onde seu cruz? Morava ali em cima Mas ele veio da onde? Morava ali em cima Morava ali em cima Você se lembra dele? Eu lembro Não é não Seu nome é? Ela lagartixa preta Passou na parede Como era? Quando passa ela fica coçando assim Passava azete Paiava tenda de galinha rezando Seu cruz Seu cruz era pretinho Preitinho Então ele sumiu E morreu Eu sou preta Eu sou mulata Eu tenho que alunir igual feijão Vocês se lembram do povo que morava aqui? Tinha mais negro? Branco? Como é que era? Tinha mais negro Agora que misturou tudo E quando no começo Muitos tinham sido escravos nessa fazenda ou não? Não No tempo No tempo que fizeram na guardaura Assim ficou Aí foi acabando pessoal Foi acabando Mas meu pai foi não Aí ele teve refugiado no tempo da guerra Refugiado da onde? Hã? Refugiado da onde? Aí na fazenda do Vindicu Antigamente Ainda tem um prajurado Aquele que tem aquele negócio ali Ali acabou Acabou tudo Não é o que é a fábrica de Dinho De Butão Só tem uns que ver Mas tem a caixa d'água lá ainda É isso que eu estou falando Do tempo dos escravos Que é daquele tijolo pequenininho Do tempo antigo Quer dizer que essa fábrica de Butão Já estava aqui na época dos escravos? Não, não Eles fizeram depois Ah Não é agora não O tijolo que era Era o tijolo que era antiga merda Tijolinho pequeno Feito em casa Aqui nessa época na fazenda do engenho do porto Tinha alguma olaria? Tinha? Hã? Tinha olaria Tinha olaria E ficava aonde mais ainda? A olaria ficava ali embaixo também Tudo aqui embaixo Tudo aqui embaixo Perto do bombeiro É do bombeiro E a fábrica de gasolina também. Que fábrica de gasolina? Era onde trazia gasolina lá de baixo. Onde guardava a gasolina? Não guardava, vinha no barco, no barco o caminhão apanhava e trazia. Era tambor. Nessa época aqui não havia iluminação, vocês falaram. Não tinha nada, tinha nada. Tinha negócio de cabine, uma posturação ali nas cabines de luz. Nem rádio tinha. De nada, nem rádio. Agora você falou que a sua casa aqui era de pau a pique. E todas as casas aqui eram de pau a pique? Não tinha nada, só tinha uma casa. Tinha lamparina, lamparina. Uma casa só. Lamparina que tinha assim. Tinha muita lamparina e cabineira. Essa aqui é nova. Lamparina. A gente tinha de tudo preto. E onde é que vocês pegavam a madeira pra fazer a comida? Por que? Por que? Por uma chata assim nas costas. Rachava lenha. Fogo de lenha. Meu pai que fazia pão em casa. Fazia aqueles buracos. Aquele morro de terra. Serra o pão lá deles. Pão de milho. Pão de ferro. Tony. Seu Maneco e Dona Diva. Fazia comida ali. Seu Maneco e Dona Diva. Fazia comida ali. Seu Maneco. Seu Maneco não lembro. Aqui fazia tudo. Aqui ó. Tinha ali uma avenida de casa que ele fazia o tijolo e fazia as casas. Seu Maneco. Fazia comida ali. Eu sei. Escrevia a caneta. Vou voltar aqui. A senhora estava falando do que vocês comiam. Aqui? Das delícias que vocês comiam. Comia tudo. Então era o que vocês faziam de comida gostosa da época? O que? Fogo de lenha? No meu tempo. Era caruru. Broto de abóbora. Não tinha panela. Não. Panela de vinte não. Nem panela tinha. Papai que usava na lata de vinte. Ó. Broto de abóbora. Caruru. Um quilo de carne seca. Um quilo de toicinho. Um quilo de linguiça. Fogo de lenha. Ah. Mas era muita comida. Comia até. Galinha. Era de montão. Rapalhela de barro. Três ovos da galinha. Seis ovos cada um para comer aquele ovo amarelinho. Papai. Vamos comer. Era na mesa. No chão. Senta todo. Aqui ficava assim de criança. Sentado no chão. Comia com a garfo mentira. Comia com a mão. Pegava farinha. Fazia tudo de feijão. Todo mundo. Um bolinho pra um. Um bolinho pra outro. Aí pegava a carne seca. Desfiava. Botava naquelas frigideiras de fôlego. Vamos fazer fritado. Ovo, carne seca. Aquele tomate miudinho. Fazia aquela frigideira assim. Tudo era. Mas comia muito. Meu pai comia muito. Sentava com as galinhas ali no meio. E ele foi. Da panela. Não tinha panela. E a gente era naquelas marmitas. Cuia, queijo. Não é aquela cuia? Uma lata de goiabá. Não é aquela lata de goiabá. Não é aquela lata de goiabá. Com a mão. 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 Muito bom. E o que vocês faziam pra se divertir quando vocês eram panela? Não tinha nada. Não tinha nada. Mas se divertiam. Mas se divertiam, né? Apanhava era muito. Se divertia com lagartixa na parede. Apanhava muito. O que mais tinha aí a lagartixa na parede? De pai. Quantos filhos seu pai teve aqui? Ele. A gente teve só. Eu, ele e o outro que morreu. O outro. 5. 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 Só vocês dois que estão vivos. E a senhora? Eu. Ainda tem uma que sumiu. Mas isso foi por outra parte. Foi uma que sumiu. A Lourdes. Um beijo. A Lourdes desapareceu. A Lourdes desapareceu. Então eram 6 filhos. Então seu pai teve 6 filhos. 6 filhos. Foi embora pra Bahia. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Ela falou assim. Olha. Só vou voltar aqui em Caxia. Quando mora. Não. Quando meu pai tiver morto que eu vou vir. Ela não veio nem morto. Eu falei. Ela já morreu. Porque já tem tantos anos. Ou não né. Ela deve estar por 100 anos. Quando eu estou com 81. Ela já fiquei morrendo. E a senhora. Quanto seu pai tinha? Meu pai só teve 2. Eu e a minha irmã só. E a senhora teve quantos filhos? Graças a Deus eu tive 1. Bom. Eu também não quis saber demais disso. E o senhor teve quantos filhos? Teve filho o senhor? Ele tem 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. 3 filhos. Já tem 3 filhos. Agora eu tenho o bis neto. Hum. Muito bem. A senhora. A senhora que teve mais filhos? Eu tive 15. Eu tive 15. Quantas famílias mais ou menos residiram? Vocês tem noção? Uma casa aqui. Aqui era pouco. Era uma casinha aqui. Uma casa aqui. Uma casa aqui. Outra aqui. Outra luz. Era pouco. Era uma aqui. Outra ali. Tinha pouca casa aí. Não tinha casa não. Agora tem lá um armazém de São Antônio. São Andrade. Ah tinha. E onde ficava o armazém? Aqui embaixo. Eram secos e molhados? Vendia-se de tudo? Vendia tudo. 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 Vendia até caixão. Eu acho tão bom. Vocês sempre sonORam foram vendia caixão. Vendia no meu�vor Оù. Não fazia um caixão em casa. Não fazia. Não fazia não. Você fica muito ajudando o marido. Vai dar pra genteHHHH mmure pra te ligar junto ai. Fazia caixão. Não é funcionando no meu tempo não. A caixão não fazia em casa não. Pazia cativão. E vocês falaram. Ela me falou. Que muita gente. Era difícil chegar no cemitério. Enterrava as pessoas no quintal. Enterrava antigamente. Eu não saia pra mim disso não. porque a minha mãe morreu e foi para o cemitério. Qual foi? A sua mãe foi para que cemitério? No Caxias, lá no quarto 8. E vocês levaram ela até lá como? Na mão. Carregavam o defunto na mão. E por que não levou ali no Parque Lapaete? Ali não tinha. Fecharam o cemitério de lágrimas? Não, ali não tinha. Mas no Parque Lapaete. O cemitério que tinha ali. Igreja Santa Terezinha. Ali enterrava na igreja Santa Terezinha, mas depois... Eu já sei. Minha mãe, olha, minha mãe... Isso aqui é importante. Fala aí para mim. Porque a igreja Santa Terezinha, antigamente quando meu pai veio para cá, era cemitério. Era baixo, né? Depois que eles fizeram. Aumentou, em vez de botar a igreja... Não vem que todo mundo fala, a igreja, em vez de ser de frente para a rua... Ela se porta para lá, para o bote. Então, porque a entrada, o cemitério ia entrando assim... E o croteiro era ali. O derrubo era atrás da igreja ali. Aí, um dia desse, eu pensei, ué... Em vez de botar a igreja para a frente da rua... Mas a frente dela é para o outro lado. Porque ali é aquela pedra pura de antigamente. Tem as pedras nascentes? Viu o tamanho das pedras que tem? É antiga. Agora vocês falaram que aqui no Engenho do Porto tinha uma capelinha dos escratos. Vocês chegaram a ver essa capelinha? Não, é uma capela que eles batizaram o pessoal ali. Até o pilão está bem em casa. Um pilão de pedra assim. Foi batizar o pessoal ali. Mas não, é uma capela... Mas vocês se lembram como ela era? Ela era pequenininha? É uma capelazinha. É, quatro, cinco pessoas. E um pai que falaram que era mal-assombrado. Essa história interessa. É... Porque o pessoal falava que era mal-assombrado? Meu pai falava. O que você pode falar? E de à noite... Que eles... Que era assim, cabeça... Olha, vem o defunto. Só a corrente... Ah, a gente corria muito. Não tinha luz. Ele falava, ó... A corrente está arrastando. É o defunto que está vindo. Meu pai era povo. E além dessa... Quem? Ouviam as correntes? A gente ouvia. A gente escutava vários. Ele era meio perturbado. Sei lá se era. Ele era possível que no quarto oito... Ele ia pegar as cabeças do defunto. O pé que ele ouça... O crânio... Ele botava uma vela dentro da cabeça. Um cabo de maçã. E botava um pano vermelho. Um vermelho e outro preto. E aquele buraco assim... Ele enfiava uma vela. Ah, mas todo mundo... Ele pegava o lençol branco e botava nas costas. Aí ficava andando abaixo e assim... Olha o defunto! E pegar aqueles cabelos dos outros... Ah, esse pessoal... E botava uma foixa nas costas. Uma caveira na mão com cabo de maçã. Papai, que que é isso? Aí... Aí eu falei... Lendo! Eu bando essa caveira pra lá. Ele trazer aquela caveira. O pai vai ficar aqui dentro de casa. Eu falei... Meu Deus! Aí... Mas ele pinta. Agora além do... Da caveira. Do homem sem cabeça. Tinha outras histórias aqui que vocês ouviram? Tinha Lombizone. Tinha Lombizone. Quando a pessoa tinha uma orelha grande. Tinha um homem ali que ele falou... Ó! A orelha daquele cara. A gente é desse tamanho. Ele vira Lombizone e der a noite. Mas a gente... Foi a conversa. Aí ele falava... Lobizomem e homem sem cabeça. Tinha mais alguma outra história? Não. Aí ele falava que o homem virava cachorro... Olha a impressão. Não tinha luz. Não tinha luz. Eles achavam que tinha Lombizone. Mas a gente era burra. A gente era burra. A gente corria a mão. E ele com o foice na mão. O que ele ficava na rua? Papai ó... Lobizone e tanda. Aí ele falava... Lua cheia! Eu falei... Ah meu Deus do céu! Lobizone! Aí tinha um homem que era amarelo. Olha aquele homem lá. É amarelo. Olha! Eu não sei ver se é amarelo. Você corre! Sabe quem virava Lobizone aí? Era o focinho de pô. A quem que morava naquela distinta ali. O Lobizone! Eu não lembro não. Ali não. Aquela distinta. Na casa do lado de cá. Dizia que ele virava. Eu nunca vi. Eu também nunca vi. O homem é amarelo. Ele falou... Quando tu vê gente da orelha grande. Amarelinho. Ele vira Lobizone. E Lobizone vira depois de meia noite. O papai falava. Olha! Meia noite que vira Lobizone. Antes que virava cachorro. E a galinha de noite. Aqui era fogo. Não era mole não né? Agora você falou que via as pernas. Que via um pedaço de pessoas. Era por conta de que como as pessoas sepultavam. Ou é porque a violência aqui comia só? Não, não. A violência não era tanta. Não tinha violência. Não tinha não. Não tinha não. Era muito melhor do que agora. Todo mundo era amigo. Todo mundo aqui os vizinhos. Todo mundo estudava. Todo mundo estudava. E o cara vai matar ele não é melhor ele matar. Vocês todos conheceram o Tenório. Quando é que vocês conheceram o Tenório? O Tenório andava aí. O Caxia todo aí. O Caxia ele dá com a capa preta. Falava com todo mundo. Falava com todo mundo né? Uma vez caiu no carro da Copapa ali embaixo ele veio dar comida pro pessoal. Deputado. Ô deputado. Deputado. O meu marido tá entrevado em casa e meus filhos não tem nada de comer. Eu vou mandar remédio pro seu marido. Enquanto ao te comer pode pegar na birosca e botar na minha conta. Deus abençoe deputado. Deus abençoe. Só tinha uma coisa. Ele era ruim e foi rico né? O pobre ele era bom. Ele era legal. Dava cobertor. Quantas vezes eu fui pegar roupa lá. Roupa cobertor. Comida que a gente passava por. Você lembra quando ele ia buscar carneiro lá embaixo da praça? Praça da Bandeira. Sazio, Sazio é um negócio que tinha ali. Sazio, Sazio. Ah tem aquela ponte ali na Praça da Bandeira. Esqueci o nome daquela ali. Agora é posto de saúde. Ele trazia aqueles panelão assim ó. Vai comer o que nós? Carne de carneiro. Que eu nunca tinha comido. Eu falei que troço é esse cara? Olha, você nunca comeu carne de carneiro porque ele tava com fome e come tudo. Eu falei que sou do cara eu comia cachorro. Era carne de carneiro cada pedaço assim. Eu falei que tinha gosto de carne de porco. Foi a primeira vez que eu comia carne de carneiro. Mas dava muito. Viu o caminhão. Aquele espanhelão da exército assim. Dava pra entrar dentro. Isso foi quando? Na década de 50, 60. Ficava aqui na esquina lá. Comida pra tudo. Isso foi quando? Na década de 50, 60. Quantos anos a senhora tinha mais ou menos nessa época que a senhora conheceu? Acho que eu tava o quê? Pus 40, não tá vendo? Eu ia aqui pra esquina. E ia todo mundo atrás daquela peca. Você já tinha assistido todo? Tinha um monte. Lá ia tudo. Ia dos outros. Ia da fila ali. Vamos ficar na fila pra ir a comida. Vem cá, vocês estudaram? Estudei no Parque Lafayette. Eu não estudei. Eu estudei em colégio particular. Eu não estudei. Professora que dava aula em casa. Qualquer um não era professora. Então vamos lá devagar. O senhor estudou em casa? Em casa. Quem ensinou o senhor a lei a escrever? Hã? Quem ensinou o senhor a lei a escrever? Eu nem lembro mais. E a senhora foi na escola? Eu estudava lá no Parque Lafayette. Sempre estou falando do colégio 34. Dona Carne. 34, não? É. Colégio 34. Como era o nome da escola? Colégio 34. E depois tinha outro colégio em Caxias. Eu estudava ali dela. Dona Carne. É. Onde tem o mercado. Era tipo um grupo escolar? É. Não. Era grande a escola igual o Duque. Ela se armava assim e dava aula. Ela tinha muita água. Não estava cheia de casa ali. Mas não acabou tudo. Então a gente tinha um mercado. O colégio era difícil. Ah. Muita criança. Muita criança. Muita criança. Estudei ali. Os professores eram formados ou eram professores gays? Não. Era formado em casa mesmo. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu aprendi. Olha, quantas coisas daves. Eu aprendi. Eu aprendi. Camusava fazer aqueles pauzinhos. Papai. Quando começava isso? Passava de anos sem... tuベta e ensinava. Eu ensinava? Eninhava. Quem seria? Quem ensinava? A mãe ensinava a gente a aprender. Eu quis fazer aquele risquinho. Trabalhava aquela areia branca. Um monte de risquinho. Aqui era muito areal. Até o pessoal chamava aquilo da areia, a areia branca, tudo areal, aqui tudo. Põe esse prédio ali embaixo, tudo é areal. Não sabe ler não, aí pega o pau aí, aí fazia desenhar, aí desenhava. Pra trabalhar aqui? O pessoal era burro, vamos fazer o sol, tá chovendo, tem que desenhar o sol. Aí riscava com o pau, aí botava o troço, ó, logo mais, amanhã vai dar sol. Vamos fazer o sol, o olhinho do sol, eu falei, ah meu Deus do sol. Aí botava a gente pra fazer, riscava com o pau, fazia escada, desenhava banana, colher. Ah, vocês vão aprender o que é ser colher. Tudo no chão, no chão, a gente passava a mão. Vai fazer, A, E, I, O, U, aí lá ia B, C, D, C, 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 D, aí botava a gente, uma poeira de imagem. No chão, não tem dinheiro pra escola. E a sua mãe? Minha mãe morreu, ela espetou osso no pé, morreu. Morreu de tempo. Aquele osso de filé, a pessoa compra na casa. 15 dias só. 15 dias, deu tempo. E a tia. Morreu no Getúlio Vargas, naquele tempo, não tinha anestesia. Tinha coloforne. Aí, ela tinha problema no coração, botaram o coloforne nela. Viu o pé e matou. É, mas te estraude. O que matou ela ali? Quem matou? Quem matou? Ela cortou o pé. Ela cortou o osso. O osso aqui. Aquele osso. O osso só marcou assim. No meio do pé. Agora, vocês falaram uma coisa. Quase não tinha médico por aqui. Aqui não tinha nada. Então, as pessoas se curavam como? O mato. Saião. Eva Santa Maria. Lorne. Isso aqui ó. Mato, saião. Isso tudo aqui era remédio. Papai, pega a folha de bagueira e alisa. Barra na testa. A dor de cabeça ia embora. Qual a folha que você falou? Folha de café. Café. Botava assim e pronto. Manga e espada. Manga e espada. Era bom pra dor de cabeça? Ele falou, bota sete folhas na cabeça. Na café. Folha de café também era bom? Amarrava? É. Passa a dor de cabeça. Interessante. Falou, é, essa dor de cabeça que eles falam aqui é crônica. Uma doutora aquele dia eu ensinei ela que a dor de cabeça era passou. Bota sete folhas de mangueira, bota na testa. Aí deixa ficar sete dias. Depois de sete dias joga no lixo. Mas ninguém pode dormir no travesseiro da pessoa. Bota a folha e dorme. Sete dias você já vai no lixo e joga. Ela disse que nunca mais teve dor de cabeça. E ela falou que tomava remédio. Eles falam que agora eu quero enxer a queta. Dá pra enxer a queta. Ela falou, botei a folha da mangueira. Que bom. Ela só vim da cidade de Caxi. Vai que não falta o Caxi e a mangueira. Ela disse, eu botei. Além disso, qual é a outra erva que vocês utilizavam? Aqui, pitanga. Pra que vocês usavam a pitanga? Pitanga. O papai dava a gente. Pitanga com dor de barrilha. É, a febre. Não. Pra febre, o dente de alho, o limão cortado e o chá da pitanga. Aí a gente tomava, suava, suava. Entra pra bacia, toma banho. A febre ia embora. Guaco. 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 Laranja da terra. Vocês usavam laranja da terra em que? Fazia xarope. Pra quê? Ah, pra xarope. Xarope. Botava açúcar, botava folha assim, fazia aquele xarope de laranja da terra e bebia. Guaco. Conhece guaco? Conhece. Cheira pra caramba. Guaco fazia cheiro. Saião também é bom. Saião também é bom. Saião. Agrião. Agrião pra que vocês usavam? Ué. Quando tava com o resfriado, papai dava a gente. Ele falou, ó, pega agrião aí e bota no leite. Ah, eu fui criada com faltura. Leite, a gente ia buscar lá no curral. Aquele leite que vinha da vaca. Tinha curral aqui no engenho do porco? Tinha lá embaixo. Tinha? Tinha o curral. Tinha criação de gado, de porcos e galinhas? Aqui em casa mesmo, já criei tudo. Já criei tudo aqui nesse quintal. Papai criava porco. Mesmo porco. Aquele do focinho curtinho. Aí, papai, a gente ia lá em caixinha. Com a casca do jacaré. Estorrava na frigideira de folha. Papai fala, ó, torra a folha do... Como é? A casca do jacaré. Depois, pega um pano de prato. Soca aquele pó bem socadinho. E joga na comida do porco. Que é pro porco engordar. Fica aquela coisa grossa. Aí a gente botava na lavagem. A senhora sabe que o porco engorda. Ficou aí assim. Daquele focinho, era enorme. Agora, então tinha muito jacaré mesmo. O que é pras pessoas usarem? Não, a gente ia comprar na feira em caixinha. Vendiam na feira? Vendiam na feira? O casco do jacaré? É aqui em caixinha de cobras e de peixe. Tinha muita cobra por aqui? Ainda pergunto. Cobra? Isso tudo era mata. Aqui tinha atu, tatu, préia. Tinha tudo ali. Nem não. Mico, tinha tudo. Mico também. Tinha tudo. Macaco? Macaco? Tinha aqui. Na época que vocês tinham macaco? Não, nessa aí. Isso tudo era árvore. Isso tudo aí não tinha casa não. Não tinha casa não. Era muita árvore. Essa rua aí, era uma ruazinha, um caminete. Trilha. Era só trilha? Só um trilha. Mato lá em cima e a gente não merguei. Ah, trilha. E que vocês tomavam banho no rio? No rio? Tava vindo também de poça aqui. A gente ia lá pro Salgadinho tomar banho lá perto do bombeiro. Por quê? Porque o que tinha lá perto do bombeiro que vocês tomavam banho? Ah, uma lagoa. Tipo uma lagoa. Tinha uma lagoa? É limpinha. Água limpa. Limpinha água? Não tinha esgoto, não tinha não. Tinha muito caranguejo, né? Tinha um saco de caranguejo. Peixe? Tinha muito peixe? Tinha. Tinha tudo. Tinha tudo. O que é que vocês pescavam por aqui? A gente pescava qualquer coisa lá. Mais o que? Cará, tinha um monte de coisa. É peixe doce aqui. Essa vala ali do Valão ali, ali pra gente pegar o peixe ali. Mas vocês lembram o tipo de peixe? Muito, não lembro não. Pescadinha? Tainha? Não, não. Sardinha? Sardinha? Sardinha não vinha. Jacaré era de motão. Jacaré? Que mais? Jacaré. Caranguejo, jacaré? Não, agora não tem mais. Não tem jacaré aqui. Não, mas naquela época. Aquela época tinha. Quando tá enchente, naquela chuva, o jacaré sai quando dá aquele chuvão. Até aquele Valão da Praia. Tinha uma tartaruga? Parando a ponte de vigário, viu o homem correndo daquele jacaré ali. Tinha tartaruga? Tinha. Tinha. Tinha tudo aqui. Bom, eu não me lembro dessas coisas, ela que sabe, eu não me lembro. É porque a senhora quando chegou, já não lembrava mais, né? Agora, bom, quando vocês se tornaram jovens, adolescentes, o que vocês faziam pra se divertir? Aqui, brincava de pique, esconder. Corria dessa rua, naquela, até lá embaixo. Vamos brincar de abobrinha, um correndo até de se esconder no mato. Assim, a gente brincava. Não tinha brinquedo. Vocês chegaram aí ao cinema? Não tinha nada. Não tinha nada. Brincava de pique. Brincava de pique. Vamos se esconder. Passaraio. O que tinha muito por aí era ladainha, a rezava na casa do outro. Ah, rezava um na casa do outro. Rezava. Rezava. Tinha ladainha fazendo? Tinha um terreiro por aqui? Terreiro de macumba? Ah, antes disso não tinha macumba aqui. Tinha uma macumbinha ali, outra... Depois que fugiu macumba. Não tinha nada. Ainda tem uma macumba aí na casa do Seu Júlio, mas morreu todos. Mas tem uma ida. Mas na época de vocês não tinha nenhuma. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Muita reza, muita ladainha. Tinha, mas é reza. E a gente também ficava boa também por reza. Rezava as pihelas caídas, reza. Quantas vezes eu fui rezar as pihelas caídas. De pendurar na porta, medir com o barbonte. Se o barbonte passar, está com as pihelas caídas. Se não passar, aí meu pai. Comer ovo. Ovo quente. Bate o ovo com nonoscada. Gemada. Gemada. Canela em pó. Aí batia, batia. Bebeu em jejum na nossa casa. Agora a gente precisa não usar nada disso. Botei dor nas costas, tipo tá com sombra no pulmão. Ele não era não, papai. Vai rezar e botei em praça de sabiá. Agora vamos lá então. A senhora casou com quem? Eu? É. Casei com 20. Não, com o seu marido. Mas qual o nome do seu marido? Era Carlos. Carlos Gomes de Araújo. Ele fazia o que? Pedreiro. Pedreiro. E a senhora? Eu não me casei não. Fui mãe solteira. Mãe solteira. Ótimo. Muita senhora moderna pra época, né? Tem alguém que viva a casa aqui ó. Nossa senhora. Ele tem que viver essa casa aqui ó. E o senhor? Eu tenho o que? Deixa eu ver. Eu nem sei quanto fim tem. Não, não. Ele sabe. Ele tá lembrando quanto tempo de casada. Ele sabe e tem duas e tem mais e eu não sei não. Tem 58 anos. A sua esposa morava aqui também? Ela mora aqui ainda. Aí quando a senhora casou, a senhora casou na igreja? Na igreja. Santa Terezinha aqui. A senhora casou na igreja. E a senhora não casou. E ele? Na igreja. Santa Terezinha também. Santo Antônio. Ele casou na de Santo Antônio. Eu fiquei, deixa eu ver. 30 anos casado. Aí ele morreu. Morreu ou não? Mataram. Mataram ele. Mataram ele no serviço. Mataram ele no serviço. Conhece o Rondão? Rondão. Rondão. Mataram ele. No dia que ele fez aniversário. No dia que ele fez aniversário. Dia 10 de março. Mataram uma moça de noite e matou um rapaz. Mas foi o próprio amigo dele. O amigo, hein? Amigo dele. Tirava dinheiro das minhas compras. Até hoje eu não esqueço. Vou emprestar para o meu amigo. Depois matou ele. No dia de domingo. Hoje em dia ninguém tem pena de comer. No dia de domingo. Ah, você tem 20? Tem. Tomar 10. 10 para ninguém. Hoje em dia alguém faz isso. Terreno. Ah, eu estou devendo terreno. Tirava dinheiro das corras. Fazia um quilo de feijão. Cadê o dinheiro? Fui ajudar meu amigo. Porque o amigo veio e arrumou 7 caras. Mas ele mesmo que matou o cara. Foi ele mesmo que foi lá no dia de domingo e matou ele. Arrumou 7. Levou um nortista que diz que era de Nova Iguaçu. Baixotinho. Falou assim. Ó. Esse homem aqui mata os outros. Não dá cumprimento. Foi o que ele levou e matou. No dia do tribunal o homem não falou. Não falou. O colega dele apareceu e saiu. Desculpa. Ele foi para a primavera com esse amigo e morreu lá. Não, trabalhava lá dentro. Trabalhava lá dentro. Trabalhava em primavera. Ele era vigia. Meu cunhado era vigia. Põe um roubo com ele, denunciou ele. Aí ele jurou meu cunhado. No dia de domingo ele foi lá meu quarto de serviço e matou. Elas não tinham ninguém não. Ele esperou. Matou e não deu nada. Não deu nada. O homem foi o juiz. Ele foi exterminado porque ele denunciou. Porque ele denunciou ele. Não, mas ele já trocou o tiro ainda. Ainda fala assim. Olha, enquanto eu tiver... Ainda foi falar para o homem. Enquanto eu tiver aqui ninguém rouba. Rouba quando não tiver ninguém aqui. O homem não sei. Ele roubou. E o cachorro, coitadinho... O cachorro nem você se conhecia, né? Porque ele trabalhava lá dentro. E ele tinha a chave da portaria. Ele mesmo abriu. Veio que a chave estava tudo lá. A polícia falou. Ele não abriu. Ele com a chave abriu. Ficou dentro do serviço. Aí de costas o cachorrinho lá andando. Ele foi lá e... Aí quando ele foi beber água... Ele é pronto. Ele matou. Quando seu marido morreu... Aí você passou a viver de quê? De quê? De nada. Que eles não deram a... Ficou seis meses para me pagar a atenção. E depois ainda veio para me matar. Ficou... Ficou... Ficou um monte bandido do rosto. Foi assim. Aquela praga do... Vem querer dar... Ficou um monte de artista. Vem. Vem. Vem para me matar. Aquele carro que passou que... Que você tirou o duplo... Que ele... Depois do dia do julgamento ele contou. Mas... Eu falei... Os homens... Esquecem. Mas Deus não esquece. Foi o castigo que foi bem dado. Sabe o que ele fez? Fugiu. Sabe para onde que ele foi? Foi para Minas. Ficar lá numa boa e engordar. Ficou o carro. Já trocou tiro com ele. É que ele foi avaliado. Então. Ele deu um tiro. Ele foi... Sabe para onde ele foi? Para a fazenda de Minas. Ficou lá em Minas. Eles eram da Milícia Mineira, né? Aí... Sabe onde ele estava trabalhando? Dentro do quartel da polícia. Mas é muito safado, né? Ainda foi trabalhar lá. Saiu daqui, ó. Foi para lá. Não. Aí o homem foi. Falou. Ele está trabalhando. E daí ele falou assim. Eu não vi. Ainda veio. Cheguei de avião. Ainda vi de avião. Foi justiça. Aí o homem. Foi você. Eu dou juro que não fui. Aí tinha um talho. Ele foi matar um homem lá no norte. Então o homem deu uma... Foiçada. Então o braço dele ficou assim. Aí no dia do julgamento, sabe o que fez? Tinha uma brusa grenar assim. Aí todo mundo calou. Eu falei. Esse homem está fumando. O homem perde medo. Ele fumou duas cartas de cigarro. Aí olhei para a cara dele e falei assim. Ah, esse homem está fumando muito. Depois eu fiquei encarando assim para a cara dele. Falei. Alguma coisa assim. Aí ele olhava para mim. Depois ele olhou bem ele. Saiu. Aí o juiz falou. Será que é conhecido o assassino? Eu falei. Aí quando eu fiquei olhando. Ele foi. Puxou ele lá para dentro. Depois chegou no julgamento. Não fui eu. Depois ele foi e contou. Sabe quantos meses ficou preso? Só dois meses. O homem que deu um negócio do coração dele morreu. Falei. Foi bem feito. Aí ele olhou para a minha cara e falou assim. É. A senhora está por 75 anos. Falou para o Junjun. Puxou, sabe por ele. Olha. 75 anos a pessoa perde a memória. Eu falei. Não estou. Aí ele bota aquele negócio para gravar. Ele falou. Eu falei. Então vê se eu estou caducando. Ele gravou lá um negócio. Aí eu fui falando. Eu estou falando. Ele está olhando. Eu disse a dia que estava gravando. Ele gravou. Eu falei. Estou caducando. Aí fui falando. Eu falei. O senhor tinha um corte no braço. Que ele tinha matado o homem lá. Ele fugiu. Porque ele contou com o meu marido. Eu falei. Como é que ele. A senhora sabe. Por que o meu marido. Falou que ele tinha um corte no braço. Aí o juiz fala. Então vem. Me dá teu braço. Quando puxou. O corte. O corte. Aí ele fala. E agora. Ah. Mas foi um negócio lá. Foi não aconteceu. Mentiroso. Não foi nada. Não aconteceu. Ou seja. Foi. Costurado lá. No norte lá. Isso aí. Tu matou o homem. Aí o homem. As parentes dele. Te deu uma foiçada. Aí que ele abriu o braço. Quer dizer. Aquele tempo de tranquilidade. Aos poucos. Foi desaparecendo. 23 anos. Acabou. 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 Eu fiquei boba. Agora não. Quando ele chegou. Achei. Aí depois falou pra mim. Olha. Ele vai ficar preso. Só seis meses. Quem mata uma pessoa. Só fica seis meses. Porque já tem muitos anos. Agora não. Quando ele matou. Sai do outro lado. Agora é assim. Toma dinheiro. Por aqui. Sai sem dinheiro. 23 anos. Agora. Vocês perceberam. Aí vale bem do caso. Do marido. O marido. Não vai demorar. E vai fazer o bumbum. Foz lá pro norte. Mata aqui. Vai pro norte. Mata lá. Vem pra cá. Agora só uma coisa. Quando vocês tiveram. Seus filhos. Todo ano. Seus filhos. Passaram a estudar. Onde? No colégio público. Qual? Duque de Caxias. Aqui. Aí depois já foram. Castelo branco. Tudo inteiro. Aí já. Aí as coisas começaram. Já mudaram. Começou a chegar mais gente. Fui trabalhar fora. Fui trabalhar fora. Fui trabalhar fora. Isso. Como doméstica? Fui doméstica. Casa de família. Aonde a senhora trabalhava? Trabalhava lá na praça da bandeira. E aí todo dia voltava? Todo dia. Chegava aqui dez e meia da noite. Nossa. Eu tinha comida. Tinha que trazer comida do emprego. Aí ficava até duas horas da manhã. Só roubava né mãe? Roubando não né. Saia de lá dez horas. Chegava aqui ó. Duas horas. De noite eu puxando água. Lavando roupa. E aí passavam pra cá. Soltava na estação de trem. Vinha a pé? Vinha aonde? Não. Vinha a pé. Vinha a pé pra cá. Aí lavava a roupa da criança e roupa tudo suja. e por azar ainda tem que puxar água no poço, como o Thiago vem cá no poço. Agora, quando a senhora olha pra cá, tanta gente já morando aqui, né? É, graças a Deus. Cada um foi construindo a sua casa. Foram casando. O bairro foi se transformando. Não, mas agora já tem muita gente. O bairro foi se transformando e foi piorando. E foi piorando. Que as pessoas não se foram de primeira. Algumas pessoas se conhecem, outras não. A evolução acabou muito. Veu? Andava tudo aqui, não tinha tarado, não tinha gente fofoquinha. Podia um comer na casa do outro. Moça, não tem comida. Chegava lá, almoçava, jantava, tomava banho. Agora, vai comer na casa dos outros hoje. Olha, seu filho, vem comer minha banana que eu comprei com o meu. Agora é assim. Olha, olha, olha. A sala não tinha comida. Fulano hoje não tem comida. Não tinha comida, ela pescava um peixinho. Olha, na minha casa, todo mundo comia, tomava banho, não tinha nada disso. E nem tinha briga. Ah, seu filho fez isso. Posso bater? Pode. Dá paulada, dá vassourada, dá o que for. Agora é volta. Todo mundo onido. Ninguém ia fazer a negacinha. Agora, a pessoa dá um peixão. A negacinha. Dê um tapa. Pessoal, ó. Fulano tá espancando. Não vai a polícia. Prende a mão e solta o filho. Aí o filho vem, dá uma coça na mão. Agora é só bagunça. Os filhos agora me apanham, me apanham tudo assim, ó. Paulinha. E os filhos nunca, olha. Ele vai na delegacia e dá parte. Ele nunca teve um brinquedo assim de cirurgião, de rosa. Brincar, vai com capim, lata de leite, cuia, terra, vassoura. Vai brincar com vassoura, vai para requintar, catar lenha, acender fogo. Agora eu acho que essa coisa nasceu e dá um computador. Não tinha nada, não tinha computador. Todo mundo. Vai lavar roupa, vai para requintar, era assim. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Quando é que a luz elétrica chegou aqui? E agora não me lembro. Não tinha nada. Foi na década de 60, 70. Primeiro os postes que quem botou aí foi meu pai e um tal de rosa. Meu pai trabalhou na laje. Aí eu botou um poste ali, outro ali. E você se lembra que década é isso? Década de 60, 70. Era um poste só que dava luz para todo mundo. 50 e pouco. Será que a gente fazia aqui? Eu ia puxando luz para o outro lado. Pega esse aqui aqui, sabe onde fica a luz daqui? Lá para o outro lado. Ia por ali, subia ali. Cabine, cabine. Um poste só, botar um monte de fios. Uma cabine dava para mais de 10 pessoas. Ah, eu não tenho dinheiro. A casa toda ali. Aí quem mandou emprestar. Era cabine de luz. Gostaria da vacina. Gastou a luz? Não tem dinheiro. Eu que tinha que pagar. Mas dava um relógio. Porque era mais de 20 cada. Não é não. Um relógio só dá umas 10 cada. Mas, ah, não tem luz não. Era muito boa, né? Dá uma luz passando hoje em dia. Vai pedir luz aos outros. Ah, não tem luz. Toma a luz. Ah, não tem dinheiro. Não, fica bonito. Agora, eu só que a de um relógio. Eu fui. Agora tá pior. Agora a garota que veio assim, o relógio, a outra me deu a faca, né? Eu falei, puxa, creta. Agora é assim. A duvida da televisão. A senhora trabalhou até quando como doméstica? Eu trabalhei até chover. Qual a idade mais ou menos a senhora tinha? Yara, já lembra aí, quando tava ali embaixo na casa daquele coronel. Se o Cudi foi, passou por lá. Isso aqui é 50 e pouco. A década é de 70. 70 e 70. Fica de família, lavando roupa, arrumando braço. Vocês se lembram? Você chega aqui um pouquinho? Não, mas não tô na minha vida. Tá chegando aqui? Aí os filhos já crescendo começaram a ajudar a trabalhar? Ajudou, é. Quando ela ia trabalhar, a gente cuidava com uma dor. E às vezes a tia dela, né? Tia rica. É. Dava uma olhada. É, dava uma olhada e ia trabalhar, ficava aí. Aí a gente que era, tinha que ficar todo mundo conto. Mas de primeiro não era igual agora. Podia deixar as crianças, não tinha tarado. Os garotos brincavam com meninas, brincavam de rodas. Não tinha essa violência? A gente ia pegar a menina, deixar o garoto. A gente ia ficar em casa, a gente ia pegar. As crianças, um brincava com o outro, por conta da história. Vai deixar uma criança hoje, não pode brincar na cadinha dele. Agora eu queria assim, que cada um pensasse, no passado, de uma coisa que vocês gostavam. Os vizinhos eram muito bons. Hoje em dia não eram. Os vizinhos eram mais unidos. Era muito bom. Se dava um com o outro. Um estava doente, um estava doente, corria lá para cada um. Um ia lá na casa do outro, hoje em dia não estava doente. Ia lá para levar a roupa, lavava. Vou até a sua casa, arrumava a casa e ia embora. Hoje em dia não tinha mais não. Hoje em dia não estava doente. Caiu, caiu. Se cair no chão, passa por cima. Passa por cima ou... Mas aqui nessa aldeia aqui, não, né? Não, era todo mundo unido. Ainda um te ajuda. Graças a Deus, ainda tem gente que ajuda, mas diga, agora não. Essa criatura aqui... Já ajudei tanta gente. Tem gente que me conhece na rua, fala nem sei. Conta comigo, deixa eu ver os outros. Conta a briga, já cumpri por causa dos outros. O cavalo, não posso ver levado o cavalo. O garoto foi correto do cavalo, foi que eu não posso. Ele deu uma laçada na mão, eu falei, mas tu é burro mesmo. Pegou o cavalo, o cavalo foi puxando ele, falei, ai meu Deus, vai te matar agora. E o cavalo corria lá da rua, fui tirar a corda do braço dele, dia desse, ele passou por aí. A senhora me salvou do cavalo, o cavalo ia matar ele, correndo. E ele atrás, deitado no chão, o cavalo foi arrastando. Eu falei, hoje em dia ninguém defende ninguém. Quantas crianças a gente salvei. E assim, uma lembrança boa. Eu lembro de tanta coisa, os vizinhos eram tão bons. O pessoal podia deixar, fica com o meu filho que eu vou sair. Podia ir tranquilo e voltar. Precisa bater, bate. Agora não, beliscou, delegacia. Beliscou, delegacia. Não quer dizer nem beliscar. Posso bater, pode. Pode puxar orelha, pode tudo. Não quer estudar, dá, reguado, dá. Agora não. Se a professora não pode beliscar, não pode ralhar, é sensível. É o direito dos humanos. Agora as pessoas não podem fazer nada, meu Deus. Nós vamos... Estão matando os outros assim. Professores... Agora já viu? Os alunos batem nas professores. Pode com a coisa dela. Está matando. Quantos alunos estão matando os professores? Está bom? Nós vamos... Do jeito que a coisa está, daqui a pouco não vai ter mais professores, não vai ter mais ninguém. Isso dá nada. Olha só, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pedir a vocês que deixem uma mensagem para quem for assistir o depoimento de vocês. Que mensagem vocês gostariam de deixar para os jovens da nossa cidade de Duque de Caxias? É, que conselho? Porque como vocês são mais velhos, vocês têm mais conhecimento da vida, mais saberes. Então o que vocês gostariam de deixar para os jovens? Vamos lá, senhora. O que vocês gostariam de deixar para os jovens da nossa cidade de Duque de Caxias? O que eles não vão fazer? Alguém vai assistir você falando. Dá um conselho para eles. Alguém vai escutar. O negócio é maldita droga. Não, ele não é respeito dos professores. Eu fico horrorizado. O professor passar uma coisa e não fazer, meu Deus do céu. Podia puxar o outro. Então dá um conselho para eles aí, vocês. Vamos lá. Olha, eu acho que o jovem de hoje deve respeitar os mais velhos. O mais velho tem mais instrução do que ele. Pode não ter na leitura, mas tem na antiguidade. Como o cara vem em pé, dentro do ônibus, o mais velho, o mais novo é que senta. O motorista, a gente dá o sinal no ponto, ele para no outro ponto. Porque é velho. Se é novo, eles fazem logo um desaforo e correm. Ele levanta para a roça mesmo. Isso que eles fazem. Quando daí vem, eu gosto mais de andar a pé. Por causa de quê? Eu dou sinal aqui, ele para lá, então vem andando. Seu jovem, o jovem, o jovem, o jovem está. Não dá, não dá respeito, não dá mais nada. Muito bem. O filho chama o pai de você, não tem mais negócio de senhor. Não peço no pé da cabeça. Você vai de gênero? Você tem isso, velho? Isso, isso é velho. Você já está agadado. Agora, agora é assim, está agadado. Já bota outro na frente, mais novo, para ser mais entendido. Ele já não morreu há muito tempo, já está durando muito. Eles falam assim... Tem respeito, não. Tem respeito, não. É baco escuro. E qual é o seu conselho? O que será para deixar de conselho aí para o jovem? Eu acho que a professora, eles pediam fazer isso. A minha garota, olha, tinha direito com ele, não quiser estudar, dá reguada. É. Não pode dar reguada, eu não aguento isso. Pega a régua, só conta a reguada, mas eu estou aqui e não morri. Agora, agora eu vou morrer. Eu estudei no ginásio feminino. As crianças não respeitam. Vai fazer o dever. O professor lá dava com chicote na renda. Falta. Palmatóra, antigamente, era aquela... Palmatóra. Vocês experimentaram a palmatóra? Eu já, eu já. Na mão, uma aí que está na mão. É um negócio redondinho, que nem tem na delegacia. Deixa eu fazer. Ah, tinha. Na delegacia que tinha, tem uma palmatóra. Tinha, tinha. Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Na delegacia tinha também, palmatóra? Tinha. Essa delegacia aqui, essa daqui também de sempre. Ali, quanta gente, quem oi morreu, quem contava tudo para ali. Aqui, aquela coisa redondinha, com pau, cheio de furinha, assim. Abre a mão. Pá. Outra vez. Vai estudar. Batia. Caroço de milho. Não quer fazer o dever, não? Joelha. A chapinha. Ainda botava a gente para fazer. Aquela talpinha. Vai pegar a chapinha. Aí botava a chapinha. Joelha ali. A chapinha de cerveja. Joelha. Aí botava lá. Isso é onde? No colégio 34? Aqui, no 34. Ficar atrás da porta. Apanhar mesmo. Ó, não quer fazer o dever? Revoar. Dava-se na mão. Batia. Chegava a ficar vermelho mesmo. E a mãe não ia para ela brigar, não. Que nem agora. Mas ela gostava de apanhar? Claro que não, né? Mas aprendi. Meu pai. Você corta a poça. Né, Nelson? Meu pai fala, ó. Tá apanhando. E meu pai fala, ó. Tá apanhando, mas depois você não se uniu ladrão. Se a gente trouxesse assim, uma latinha dos outros. Onde você achou? Casa de fulano. Vai levar. Agora, os crianças estão em uma louca dentro de casa e acabou. A mãe vai, ó. De que é isso? De fulano. Aí quebra, a senhora vai pagar. Não vou pagar, não. Meu pai, não. Trouxe, leva. Não é assim. A mãe agora aguarda. Vai levar isso? Não. Por que que o filho vira ladrão? Acoitou. No outro dia ele vai lá e fala. Segura tudo. Se eu for falar com a mãe, a senhora, seu filho trouxe, a mãe vem brigar com a senhora. Vem brigar. Antigamente, a mãe falava, graças a Deus. Leva lá, volta lá. E quando ia fazer queixo, seu filho fez isso. A mãe não gostava, mas baixava a cabeça. Hoje em dia, não. Dá asa na frente da criança. É mentira daquela mulher ali. E diz, vai. Eu tô cansando de gente fazer assim. Ó, nós vamos fazer, porque eu tô preocupada de a gente não ter luz, pra fazer a fotografia lá de fora. E a gente quer fotografar também a pia. Então, Fabinho. Ah, eu só gostaria do pilão. É. O Fabinho vai fazer as perguntas, as últimas perguntas pra vocês. A gente já falou pra caramba. Aí nós vamos fotografar o pilão, fotografar ali o fora. A gente já falou pra caramba. Se você permitir que a gente fotografe o pilão. Vamos lá, Fabinho. Por exemplo, aquela parte da praia, o pessoal relata que a gente tomava banho naquela praia, na praia que tinha ali. Aí não tem mais nada. Olha aqui o pilão. Vocês lembram daquela época? Olha aqui o pilão. O que você se lembra daquela época ali, naquela região ali? Aqui, o pilão. Tomou muito banho ali. Muito banho. Isso tudo era um negócio que tá boa. Tinha esse negócio. Quatro d'água. Tinha ali passando. Quatro d'água. Porteira. Tinha uma porteira ali? Porteira. Igual tem aí pra cima, pra... Naqueles curral que quiser. Pra lá de... Lotequinhos. Tem curral de boi, sei lá. Tem as porteiras de pau ali. Tinha a porteira. Tinha uma aqui em cima e outra lá embaixo. Na prainha agora limpia, que vai ter aquela pedra lá embaixo. Mas tem o sumidor. Eu pensei em tomar boi lá, eu fugia daqui pra lá. Rimael, o sumidor... Não, ele vai ver o pilão. Ó, deu sumidor, Rimael. Sumidor, eu sei que ele já morreu. Eu morreu muito da gente lá, querido. Onde é a pena. Nelson, sumidor ainda tá aberto. O cara aqui, que a polícia correr atrás, não caiu lá no sumidor, não ficou lá. Aquele cara, daqueles que foram corretos, acho que foi lá no sumidor. Tipo, ali onde o papai falou que morreu um monte de gente. Tá lá onde tem aquela pedra redonda. A pedra que não... Ele pegou as bocas, ele acabou tudo. Mas como é que o rapaz saiu daqui, não correu lá? Não tem mais nada lá. Mas tem o fundo. Cortaram aquela pedra, fizeram quase ali, tiraram tudo. Mas por isso que o homem morreu, ele não pegou. Ali mergulhava, ele morreu. Se o homem saiu correndo cão ali, não voltou, Nelson. Não mentou que tem ali, ali é seco. Qual a outra pergunta? Como fazer com a questão de água? Hã? Poço. Havia poço. Aqui tem um. Meu pai fez sempre poço aqui. Papai era furador de poço. Aqui, ali, tudo. Tem outro poço nítico. Vamos lá fazer a pedra aqui. Vai lá, Nelson. Água do poço aqui abastizia todo mundo aí no bolo. Na pedra, ele quer ver um final. Qual é a outra aí? Tem um período onde, quando tá fazendo trabalho na Vila Ideal, o pessoal sempre relata seus moradores mais antigos com uma certa tristeza, né? Que foi o período das enchentes, né? Que você lembra dessa época? Até hoje, quando aquela chuva... Tá aí, você me tira desse queijo. Dá uma chuva grossa. A água vem até que em cima da beirada do... Quanta gente a gente... Quando o terno apontou na região pessoal, a água subiu na baliza. Lá tinha um campo, lá no meio. A água subiu na baliza. Mulher de resguardo. Em 1958, né? Ela de resguardo, ele botou na canoa... Honra seja de Deus. Botei no céu. Botou ela na canoa. Levou ela lá pro lote 15. Tá lá o terreno... O que é isso? Dona Irene. Tá lá com o terreno 15... Nós. O pessoal vinha tudo pra cá. Muita gente que ficou aqui. Ó, a água veio no morro. Dava a pena. Os porcos. Cachorros. Mas a água arrasou. A ponte de vigaro subiu. Ninguém foi trabalhar. Além daquela ponte, a água subiu. Adeus, unidou na ponte. Aquela ponte de vigaro é mais velha do que a branca. Vê se alguém faz uma ponte igual aquela. Eu fico olhando. Ninguém faz. Ela é de 1928. Quando ela chegou aqui, já tava. Não tô falando que quando eu nasci já tava aqui lá. E ali já morreu 50 mil pessoas. E foi morto. Ólibo. Claro que o papai falava. Ólibo tem a caixinha. Caiu. Praça Mauá. E caiu a coisa assim. Tipo... Agora tá raso. Quanta gente corre lá e cai. Vamos lá fora pra vocês mostrar aí pra gente. A gente tem que subir lá em cima. Porque tá... Por causa da iluminação ainda, né? É. Vamos lá ver a pedra primeiro. Olha só que maravilha. Olha lá em cima do alto. Nossa que maravilha. Vira ele de cabeça pra cima. Imagina. Vira ele de cabeça pra cima. Vira. Não venta não. É bonito. Eu viro isso aí na cavadeira. Acabou? É a cena do batismo? É. Olha só, mas deixa eu falar pro senhor. Isso aqui é muito importante. Porque essa... É da porra. É da porra. É da porra. É da porra, né? Todo mundo devia poder ver. Meu pai. Tô se guarda debaixo rolando na cavadeira. Ficou mais de uma semana trazendo isso. Imagina. Ele é lindo. Ela mesmo trouxe. O mesmo peso naquela... Na cavadeira. Quem trouxe tava no museu. É isso aí. Isso aí. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar. É isso que eu tô falando isso aqui. É uma... Só pra ele ver. É muito peso. Ele sozinho vai ficar rendido. É. Porque assim... Não parece não. É muito peso. Mas ela tem um poder simbólico. Ela tem uma cuia assim. É uma cuia redondinha. Porque ela foi da capela aqui mais antiga, né? Eu virei assim. Feita, feita. Feita pelos escravos. É muito importante. Ela é linda. É redondinha. É... Vocês teriam como desenhar, mesmo que seja um desenho simples, a capela? A capela é assim, tipo assim. Porque a gente pode depois pedir o nosso companheiro lá pra fazer um desenho melhor. Porque como nós não temos fotografia da capela... É a memória de vocês que poderia contar. É a memória de vocês que poderia contar. Tá muito peso. Não, Fabinho. Calma aí. 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 Ela é suja de terra ali do Senhor. É, do Senhor. Essa terra tem mais de cem. Mais de cem. Quando eu nasci, já tinha... É, Gatinha, você... Quando eu nasci, já tinha... Ela é muito pesada mesmo. Quando eu nasci, já tinha ela. Ela tem mais de cem. Será que eu? Se deixar o dela, também se é de cem. Cuidado pra tu pegar no cem. Cuidado de cem. Não é meu pé, não. Cuidado de cem. Cuidado de cem. Cuidado de cem. Cuidado de cem. Tira o cem de debaixo. Aí, aí, aí. Olha, viu? Tira. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Tira o cem de debaixo. 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 Uma coisa certa. Ninguém vai fazer desaparecer. Você vai ficar aqui um dia, alguém vai... A importância vai jogar fora. Aí, não. Carregar ela aí, não carrega. A barca do Senhor, também? Esse barca aí tá parado aí mais de oito anos. Oito? Mais de oito anos. Igual de um museu aqui. Olha lá a chaminela. Tá vendo? É o quê? A chaminela da fábrica. É uma fábrica de tinta. É, ali, aquela torre ali é de uma fábrica. A capela é ali onde é a apa ali, ó. Tá vendo? Ali embaixo. Ali embaixo. A capela. Esse pilão que tá lá em casa. Meu pai trouxe por aqui rolando. Aqui tá por melhor pra viver, olha. Isso tudo é daqui e olha lá. Ia lá embaixo. Aí, olha lá. Lá embaixo. Lá embaixo, rapazinha. É, lá na escola. Aquela escola principal. A água vinha do rio ali, ó. Eles desviaram até o rio. Agora, só uma coisa. Onde é que era a fábrica de botão? De botão é ali, ó. Esse prédio velho aqui. Esse prédio velho aqui? Tá velho ali. Olha só pra ali. Não vai parecer. Interessante. Isso aqui é o quê? Tá abandonado aqui lá? Aqui é a apa. Ah, a apa. De roupa. De roupa. Não, não funciona. Eu não uso o prédio. É, aquele prédio ali? Esse é outro prédio. Não uso o prédio, mas... E o quê que é agora aquela caixa d'água? Olha ali, eu não gosto de... É, tipo louco. Ali a caixa d'água dá uma água pra... Olha só. Isso que é um bom. É, tipo a história que tem... Tem em Minas também. Aqui é muito bonito. 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 E aqui é muito bonito. Tudo aquilo tinha que ter... Não tinha um posto... Não tem aquele posto, fundo... De caixa d'água... Sai lá da... Lutinha? ... Pra lá, lá no atacão do M touriste... Obrigado.